Música Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e eu vim finalmente fazer a atualização do meu Bookshelf Tour. No ano passado, quando eu fiz a última atualização, eu havia dito que tentaria fazer uma atualização a cada seis meses. E eu peço desculpas porque eu não consegui cumprir com isso e também não vou conseguir fazer isso nas próximas vezes. Eu vou continuar então fazendo uma vez por ano e provavelmente isso acontecerá sempre no mês de julho. Em julho o blog faz aniversário, esse ano ele completa três anos e por ser então um mês especial, eu acredito que seja merecedor de postagens especiais. O Bookshelf Tour, sem dúvida alguma, é uma delas. Eu sempre recebo pedidos para fazer atualização e acho que não é um momento melhor para fazer do que esse. Esse ano, além dessa estante aqui atrás, eu tenho três novas prateleiras que desafogaram então um pouquinho dessa estante. E eu vou começar então por elas, por essas três novas prateleiras. Eu pretendo postar um vídeo por semana, começando por hoje, e fazer com que esses vídeos durem então até o final do mês de julho. Eu espero que vocês gostem e vamos então. Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma visão geral para vocês. Então essas aqui são duas das novas prateleiras que eu mencionei. Essa aqui é a minha estante que vocês já conhecem. E aqui nós temos a terceira e última nova prateleira, inclusive essa aqui é a mais nova de todas. Eu a comprei no último feriado do Carpus Christi e a implementei essa semana com o aparador de livros e algumas outras coisinhas que eu já mostro para vocês já já. Vamos começar então pelo meu mais novo xodó, que é o meu cantinho exclusivo de Harry Potter. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a coleção completa, os sete livros com as capas originais. Eu tenho a versão econômica, então os meus livros não têm aba. E tenho também a edição de colecionador, que é aquela edição com a capa branca. Como as capas originais são bem mais conhecidas, eu só vou mostrar essas daqui para o caso de alguém não conhecer. Como vocês podem ver, os livros já estão caindo. Então aqui é a Câmara Secreta. Prisioneiro de Azkaban. Cálice de Fogo. A Ordem da Fênix. O Enigma do Príncipe. E as Relíquias da Morte. Essa edição branca, ela tem abas, tá? E aqui ao lado também, eu tenho dois spin-offs da série, que são os contos de Beedle ou Bardo. E Quadribol Através dos Séculos. Eu só não tenho Animais Fantásticos de Onde Habitam. O que eu falei para vocês também, que tem de novidade aqui, é que eu coloquei dois marcadores de página. Então, um de Harry Potter e as Relíquias da Morte, outro de Harry e seus fãs. Eu tenho aqui a minha varinha, que ela na verdade não é novidade, mas foi um presente que eu ganhei já tem um bom tempo, e eu sempre mantive com os meus livros. E o meu globo aqui de Harry Potter, que é o Harry na vassoura, com Hogwarts atrás. E é um daqueles globos de neve. Então, bem bonito. Ainda então, sobre Harry Potter, eu não tenho um livro favorito da série. Eu acho que eu tenho três favoritos, que são O Prisioneiro de Azkaban, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu acho de Harry Potter, eu fiz ano passado, dia 31 de julho, dia do aniversário do Harry e da J.K. Rowling, uma tag de Harry Potter, que eu me inspirei na fanpage 30 Dias de Harry Potter, e... 30 ou 50 dias, eu não lembro exatamente. E eu escolhi algumas perguntas de lá, então, pra responder no vídeo. Aqui ao lado, então, eu tenho a minha coleção de Crepúsculo, que também é um dos meus showdós, porque eu acho essa coleção linda, eu gosto demais das capas de Crepúsculo, principalmente das capas... principalmente dessa edição americana, ela é hardcover, como vocês podem ver, eu vou tentar mostrar pra vocês. Os livros, então, eles são todos assim, pretos, ao lado vocês têm título e o nome da autora em prata. Dentro, sempre na primeira página dessa edição, vocês têm uma imagem. Então, eu acho... Então, eu gosto bastante dessa edição. Ela foi um achado, eu paguei R$5,00 em cada livro numa promoção doida do Submarino, e foi certamente algo que me deixou bastante feliz de ter comprado. Ao lado aqui também, eu tenho a edição... Eu tenho a coleção branca da série, que eu comprei, inclusive, nesse mês, também uma promoção. Foi a promoção, nesse caso, das lojas americanas. Eu paguei, acho que R$31,00 no box. Foi o preço mais barato que eu achei desse box. Os livros, eles seguem a edição econômica, então, eles não têm aba, tá? Pra quem quiser saber. Mas eles seguem também esse padrão americano. Então, logo aqui na primeira página, como vocês podem ver, vocês têm uma ilustração que é igual à edição americana. Além disso, dentro, as letras, vocês podem ver, elas são menores, as margens são estreitas, tudo pra ter menos páginas, no caso. Então, embora seja uma edição de colecionador, ela é uma edição econômica de colecionador. Ao lado aqui, tem a série com a capa, então, original, a versão original dos livros, não é edição econômica. E tem também aqui o guia oficial da série. Ele é bastante bonito. eu vou tirar a nuvemzinha aqui pra poder mostrar pra vocês, porque o livro é ilustrado, ele vale a pena ser visto. Então, como vocês podem ver, ele é todo ilustrado. É um livro bem bonito. Eu paguei, acho que, R$10,00 nele, então, também foi algo que valeu a pena. Eu ainda não li, mas eu sei que ele é bem recheado de informações. Então, é um livro que, pra quem gosta da série, vale a pena tê-lo na coleção. E, por último, tem, então, A Hospedeira, que é o outro livro da Stephanie Meyer. Ele é um livro de... Ele é um livro que mescla ficção científica com distopia. É um livro que muita gente reclama, porque o início dele é bem parado. Eu mesma achei a primeira tarde... Eu mesma achei a primeira metade dele bem parada, mas na segunda metade ele vale completamente a pena. Foi impossível querer parar de ler. O livro é excelente. Eu também gostei bastante da adaptação, embora algumas coisas tenham ficado de fora. Vamos agora, então, pra minha próxima prateleira. E essa primeira aqui é dedicada às divas do Chiquilite. Então, ela é inteira composta por Sophie Kinsella e Maggie Cabot. Da Sophie Kinsella, eu tenho todos os livros publicados no Brasil. Aliás, são todos os livros dela até o momento. Ela está pra lançar o sétimo livro da série Back Bloom, que é Back Bloom to the Stars. Ela ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, nem a tradução do título. Mas, enfim. Aqui começando, eu tenho a edição Pocket de Remember Me, que é o Lembra de Mim. Eu comprei o livro porque eu pretendo fazer a releitura dele em inglês, pra treinar meu inglês. Eu já li um livro da Sophie em inglês, que foi o Samantha Sweet, Executiva do Lar, aqui. Esse aqui não é o em inglês. Eu comprei a versão em português depois de ter lido. Não li a versão em português. Os livros dela são relativamente tranquilos de serem lidos, mas eu acho que não são livros para principiantes. A pessoa já tem que ter uma breve noção ao mínimo pra poder fazer a leitura em inglês, porque ele tem algumas palavras, algumas expressões que não são assim tão comuns. Mas enfim, aqui começa a minha série Back Bloom, então aqui os Delirios de Consumo. Eu felizmente tenho com a primeira capa, não a capa do filme, que eu prefiro com essa capa aqui, também porque ela faz, e também porque ela acaba combinando com o restante da coleção. Aqui então é Back Bloom, Delirios de Consumo na Quinta Avenida, que é o segundo livro. As Listas de Casamento de Back Bloom, que é o terceiro e o meu favorito da série. Vou colocar a minha Bela aqui do lado. Aqui é a Irmã de Back Bloom, que é o quarto livro e o último livro da série que eu li. O livro me decepcionou um pouco, porque ele não foi aquilo que eu esperava, eu achei que a Becky regrediu um pouco com relação a tudo aquilo que ela aprendeu nos primeiros livros, e depois eu acabei lendo uma matéria em que a Sophie dizia que ela pretendia parar a série no terceiro livro, então isso fez bastante sentido para mim, porque o terceiro foi meu favorito, ele parece ser o ápice nesse começo, e no quarto é como se ela tivesse reaberto a história, então faz sentido, ela não pretendia continuar escrevendo e acabou continuando. O Chá de Bebê de Back Bloom, que é o quinto livro, ah, e também só para comentar, tanto o quarto quanto o quinto livro que eu tenho são a edição econômica. Como vocês podem ver, o livro tem abas, embora seja edição econômica, e as páginas, elas são com a fonte normal, a única diferença é que o tipo de papel é mais fino, então os livros eles aparentam ser mais finos do que os demais. Mas é só isso a diferença, então quem quiser comprar edição econômica pode comprar sem medo, eu comprei no Submarino. E aí, então o Mini Back Bloom, que é o sexto volume, não é edição econômica. Começamos então aqui os livros que são independentes, que não são de série, da Sophie Kinsella. O Segredo de Emma Corrigan, que foi o primeiro que ela publicou, fora da Back Bloom, é o meu livro favorito dela, é meu chiclete favorito, eu sou eternamente apaixonada por esse livro. Samantha Sweet, executiva do Lar, que também é bastante divertido. Lembra de mim, que também é bastante divertido. Menina de 20, que é meu segundo favorito, eu acho esse livro bastante emocionante, além de Hilário. Fiquei com o seu número, que eu acredito que seja um dos queridinhos da maioria, eu sempre vejo as pessoas comentando isso, porque ele é bem engraçado mesmo, mas ele não consegue roubar meu lugar de favorito, de O Segredo de Emma Corrigan. A Lua de Mel, que é o último livro que ela publicou, e também bastante divertido. aqui ao lado nós temos Louca pra Casar, que é um dos livros que ela publicou como Madeleine Wickham, aliás, Madeleine Wickham é o nome verdadeiro dela, Sophie Kinsella é um pseudônimo, e o livro ele me decepcionou um pouco, porque eu fui lendo esperando encontrar aquilo que eu encontro quando eu leio Sophie Kinsella, só que a Madeleine Wickham ela não é engraçada como a Sophie Kinsella, o estilo dela na verdade é diferente, ela foca na verdade em livros um pouco mais sérios, ela foca mais no sentido deles serem um romance, não tanto o chiquilite no sentido comédia romântica, então se você for lendo esperando encontrar algo engraçado, hilário, como os livros da Sophie Kinsella são característicos, você vai se decepcionar, então não vá com essa expectativa pra você não se decepcionar. No Brasil só foi publicado até o momento Louca pra Casar e o Quem Vai Dormir Com Quem dos livros dela, então assinados por Madeleine Wickham. Além desses dois, ela tem diversos outros que agora eu não me recordo o número e eu não sei se eles serão publicados no Brasil porque eles aparentemente não fizeram o mesmo sucesso que os demais da autora. Aqui a gente começa com os livros da Mac Cabot e nesses primeiros aqui eu tentei deixar os livros que são mais pro lado fantasia sobrenatural dela, então Sorte ao Azar, que não é tanto mais sobrenatural, ele tem alguns elementos mais assim, porque ele fala um pouco de bruxaria, da religião wicca, é um livro gostosinho de ler, mas não tem nada assim demais, né? Passaria Mediadora e não briguem comigo, eu não lia ela até agora, ainda assim eu gosto bastante das capas. Eu vou tentar passar mais rapidinho, tá? Eu não vou mostrar todas as capas aqui dessa estante, dessa prateleira, porque senão a gente não termina esse bookshelf, porque senão a gente não termina essa primeira parte hoje. Aqui nós temos uma mistura, na verdade, aqui esses três primeiros são os livros da Sophie Kinsella como Patricia Cabot, então que é como ela assina os romances históricos dela, até o momento eu só li A Rosa do Inverno, eu acho que é o meu livro favorito dela como, e eu acho que é o meu livro favorito da Maggie, Retrato do Meu Coração, que ele é uma espécie de continuação de A Rosa do Inverno e pode beijar a noiva que não tem relação com os outros dois. Aqui nós temos a série Insaciável e Mordida, eu acho Insaciável uma história muito boa, muito bem construída, a ideia dela é muito boa, mas ainda assim eu não gostei tanto dela quanto eu imaginava, ela não me causou tantas emoções, digamos assim, quanto eu esperava, embora seja uma série bem construída, e a continuação Mordida eu achei bem mais fraca do que Insaciável, então foi uma série que acabou ficando mais para o menos do que para o mais. Abandono, que também é um livro bem interessante, ele é uma espécie de releitura do conto de Persephone e Hades e a continuação dele, Inferno, foi publicada esse ano pela Galera Record e eu ainda não li, ou a continuação, Abandono, eu já li, tem resenha no blog. O primeiro livro da série Desaparecidos, quando cai o raio, foi um livro que eu também ainda não li, a série Cabeça de Vento, então Cabeça de Vento, sendo o Nicky na Passarela, que também é uma série da Maggie muito boa, mas que ainda assim ela me conquistou menos do que eu esperava, O Vira Vira de A Garota Americana, então A Garota Americana e Quase Pronta, que é a sequência, eu gosto muito de A Garota Americana, mas eu não gostei de A Garota Quase Pronta, eu achei uma continuação desnecessária. Aí aqui nós temos a série de O Diário da Princesa, os 10 livros, eu gosto muito dessa série, acho que dos livros Infantos de Venis da Maggie, certamente são os meus livros favoritos, eu não gosto do quinto e do sexto livro, então sobre A Princesa de Rosa Shocking e A Princesa em Treinamento, eu acho que a série deu uma boa decaída nesses dois volumes, mas ela volta a melhorar a partir de Na Balada e pra mim A Princesa para Sempre fechou com Chave de Ouro. A trilogia Rainha da Fofoca, que dos livros Chiquilites adultos da Maggie é a minha trilogia favorita, são os meus livros favoritos, lendo o primeiro livro ser hilário, no segundo ela dá uma reviravolta incrível na série, ela fecha o terceiro livro de um jeito que eu não esperava de jeito nenhum, então eu gostei bastante da leitura. Aqui a série Os Mistérios de Rita Wells e o meu Minion acabou de capotar. E eu vou tirar ele daqui pra ele não ficar atrapalhando. Então nós temos o primeiro volume, tamanho 42 não é gorda, tamanho 44 também não é gorda e tamanho não importa. É uma série que ela mescla mistério com humor, é uma série também bem legal, bem interessante. O quarto volume, tamanho 42 e pronta pra arrasar, se eu não me engano, foi lançado no final do ano e eu ainda não fiz a leitura também, nem tenho livro. Pegando Fogo é mais um dos livros de Venice da Maggie, ele também é uma leitura que foi mais ou menos pra mim, não é nenhum livro assim de destaque dela. E ela foi até o fim que é um chiquilite adulto e que eu não li ainda. Pois é pessoal, assim que eu terminei de gravar essa primeira parte do vídeo, eu percebi que o vídeo ficou muito longo, então pra não cansar vocês e também pra não fazer cortes desnecessários durante a edição e assim deixar um vídeo incompleto pra vocês, eu preferi dividir essa primeira parte em duas, então o Bookshelf Tour acabou de ganhar uma nova parte. Essa segunda parte eu vou postar ainda essa semana, na quinta-feira, então não deixem de acompanhar. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.